Música O ciclo de conferências Horizontes do Futuro trouxe a Lolé Nuno Serra para debater o tema Estado Social e Desmercadorização do Bem-Estar. Fernando Santos apresentou o currículo do autor de várias obras relacionadas com a sociedade, o trabalho, a política e o bem-estar. O orador focou a sua palestra para a explicação do Estado de Providência, atualmente, e do seu papel para assegurar os mais diversos direitos dos cidadãos. Como é que devemos assegurar aos nós, como cidadãos, o acesso ao bem-estar? Partimos, no caso português é mais difícil dizer isto, mas partimos do momento de desmercadorização do bem-estar, ou seja, com políticas públicas robustas do ponto de vista da educação, da saúde e da proteção social, e em que a ofensiva do mercado começa a ser feita pela via da lógica da privatização, ou seja, a defesa da privatização. E os argumentos aqui são a rigidez que existe da resposta pública, evidentemente, é uma resposta normativa e, portanto, é mais rígida, da burocracia, da ineficiência, que é um mito, mas enfim, e da falta de qualidade. Contrapondo isto a uma ideia de eficácia, de eficiência da gestão privada, que depois viria a tentar influenciar algumas políticas públicas, da ideia de que a qualidade e o progresso se atingem pela concorrência e pela competição, e que as políticas públicas são conservadoras do ponto de vista de não promovem a inovação e o progresso. E, portanto, sim, não, a gestão do mercado, a dinâmica do mercado é que comporta a inovação, e esta pressão foi de tal ordem que levou a própria social-democracia a fazer concessões a esta lógica liberal ou neoliberal. Estado e privado, ambos têm vantagens e desvantagens. O orador aborda como deve ser criada uma relação que se complemente. Embora o Estado prevaleça pela inclusão e como se deve reger por princípios como o direito ao acesso, à igualdade de oportunidades ou à promoção de mobilidade social. E, portanto, o que é que nós temos que assegurar? Porventura, e é aí que eu acho que a relação tem sido felicitária, é assegurar que a maneira como é prestada aquela resposta, que a maneira como aquela organização se organiza, cumpre alguns dos princípios, como aqueles que enunciei há pouco, de política pública. E, a partir daí, eu não vejo nenhum problema em aceitar a tal contratualização do Estado ou de cumprir direitos através do privado. Não vejo nenhum problema se, de facto, se respeitar isto. Uma noite de diálogo sobre um dos temas centrais de qualquer sociedade.